Vou fazer uma granada aqui atrás da caixa Opa Vem, ele não, vem Vem, Felipe Suocou Bunou, bunou, bunou Pegou o gaí Jogou, se escondeu Ficou quietinho, quietinho, quietinho Escuta, não tá vendo ninguém Agora tá Agora cê espera Sem coração Eu ataquei Bandido sem sentimento Ela gostou, aperto Ah, nunca mais vou me apegar Só botadão Só botadão Não tem tá ligado ele falou caralho pãozinho você tem luva gatinho eu falei eu tenho luva gatinho ele falou eu vou jogar rank aí menor eu falei então joga aí menor ele botou logo top 100 porra é um homem vou fazer o que o homem é imparável exclamação exp no chat porra deixa sua conta para deixar um rádio distintivo a três cadê um milhão ponto zero tá ligado ele tá de dois esse cara ele é sapeca ele é danado ele é eu sei que ele é ae porra vamos eu não sei se isso aqui é pixel mas eu vou mirar no nível vai que né 82 que eu tenho uma todo mundo já tá no ar viado vou fazer uma granada aqui atrás da caixa um cara aqui na minha esquerda mané calma aí mano abre ó ó caralho eu tô burro opa será como é que joga esse mapa aqui tio eu vou cobrir oito deles olha o smoke o que eu vou botar na tua cara eu vou botar na frente vai não tenho um eu vou botar na tua cara Ai, caralho, exclamação pique, você ganha essa mira, viado A mira trêmula que pega qualquer parte da sua bunda Venha Não vai dar pra tu de novo não, meu nobre Você é o merda! Você é o merda! Vamos, caralho Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP Tchau Nossa, cara, esse moleque está parado nessa porra É algum canto, é uma idiota, cara Eu dei um negocinho, cara Estou falando Sai, Edgamer Esse pixel é meu, tio Sai Você não tem que ir pra isso, xará Aqui, ó, só na bundinha dele, ó Ó, 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 ó Tá, Conec B, tá, Conec B Mira Conec B aí, xará Mira Conec B Eu falei que ele estava Se eu ficasse do jeito que o pãozinho levantava até minha vó Feito da Viagra tá passando Tá mesmo, Viagra, tá mesmo Quando eu acertar, atira porque passou Passou Nossa, mas passou muito Pegue de volta a bomba Vai ser sem ele, sem ir O idiota aqui, ó, 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 ó E vai vir zero Ha, 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 Borges Ha, 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 ha Vamos aqui, ó, na tua bundinha aqui, ó Ó, 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 ó Vai pra mais 18, tira as crianças da sala É eu que tô, um, tio Vamos, vamos Queima mesmo Então, você tem Bomba na área B Positivo Pedido negado Tudo Cuidado Se olhar aqui é muito corno, viado Se olhar aqui, tua mulher te trai Uou Holy shit, motherfucker How you doing, bitch? Não abre no pre-fighting, né? Abre aí Ai, sorte sua Que o teu primo apareceu Eu sou muito teimoso, né, cara? Pra ficar aqui Ah, esse cara é muito chato, cara Ele não vem, ele não vem Ei, ei, boy Vem, Felipe Porra Porra Lá, lá, lá Lá, 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 lá Vai ser, porra Lá, 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 lá Joga e joga, moleque Eu sei, porra Eu sei, eu tô aqui, porra Camisa 10 Esquece tudo Porra Vem Se não for Eu dou meu Não dou não Não dou não Caralho, esse cara foi pro B, né, cara? Um Mente diabo Uma teimosia sem limite Tá enxergando algo? Ah, tá Caralho, ele tava ali mesmo Cada vez, meu nobre Ai Postura Dão e me sinto um like Bota aí Não vai se arrepender Ô, Bia Calma aí, Bia Tá pedindo uma playlist inteira, pô? É a Spotify? A VGCF tá dando pra se manter Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Vou fazer a jogada lá que eu falei que ia fazer Porque não deu certo naquela rank Por quê? Porque os carros não veem o A, porra Chocou Punou, punou, punou Pegou o H.I. Jogou Se escondeu Coquete, coquete Quietinho, quietinho Escuta Não tá vendo ninguém Agora tá Agora você espera Ó Ó Segura essa granada Ó Falei? Falei? Não falei? Ó Ó Lá, 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 lá Dois A, meu Não abre Não abre Aí, ó Aí, ó Renda Acabou com os caras Filho Ele faz É o time da CPS É o time da CPS, tio Bro, convoca Olha o varadal Toma Um breakable? Eu sou um bolívo Volcanflies Não vai dar bracinho, tio Você não vai dar bracinho, tio Poxa Rapidinho eu vou resolver esse teu problema, seu merda do caralho Puxa aí agora Vem Porra de BL é esse que não tem W no Xará Seu bosta Você vai afundar, tio Eu vou ficar aqui, ó Aqui, ó Por quê? Duvido que vai peitar, tio Não vai peitar, tio Não vai peitar, tio Pode bangar, tio Pode bangar Eu vou matar no peito Joga 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 Seu merda Sobe aí pra tu ver Não sabe nem subir na caixa É um burro Eu vou te comer aqui mesmo, menor É aqui mesmo que eu vou te comer, caralho Vamos, porra Nossa, Negueba Só sossega o rabo, Negueba Eu perdi o round Calma, Negueba Joga Aê, Negueba Porra, vamos Só fazer o coxinho, Rendal Vai, Rendal Vai, Rendal Já passou, Rendal Aê Caralho, Negueba Ativar é uma bomba na área Ativou o caralho Porra, não vai ativar merda nenhuma Comigo aqui, não Não vai ativar merda nenhuma comigo aqui Pula aí Caralho, ele me taca Ele taca O cozinho, ele taca Isso, Mike louco Isso, Mike louco Rend, filho Não dá pra vocês Não dá Afenda isso Aceita, tio Aceita Como é que não pega, cara? E aí, pão Vai pagar 10 real agora? Meu Deus Se tu mandar 10 Eu faço sem flexão aqui Sem parar Contando Porra Um destrez Com uma mão Batendo palminha pro céu Pô Tá maluco? Pão, amigo Vamos acabar logo com isso Olha a bomba E é isso, bonde strap Calma aí Que nós já resolve Esse tua parada aí, meu nome Queima todos que tu matar Só pra ver os caras Dando rage Em um maluco Full trem bolona na veia Que bom Seu merda Sai Calma aí Eu vou matar esse cara Meia aqui Calma aí Que eu já li o bicho Muito obrigado pelo bicho Meu nobre Suave Tamo em casa Eu vou ficar nas costas Vai vir em costas Joguei a barra E te assustei Bufa Banguei uma Bufa Aqui, ó Não entra Se entrar É vapo, minha nó 3, 2, 1 Douglas Você foi Para o caralho Foi não Foi não, né Foi não, né Eu sou muito ruim Puta Que pariu É, eu ganhei o round É isso Vamos, cara Ai, Douglas Ai, preto Lulú Lulú Já vira o jump de barret? Eu também não Ei amor, desculpa bem Você me negou nas antigas Hoje me chama de neném Mandou uma Como é que as minhas balas não pegam? Minhas balas não pegam Valeu pra o caralho 3, 2, 1 Deixa eu plantar Caralho, eu não sou a C4 Merda Tá com a costa Caralho Vamos, porra Caralho, o Alpa é rei do beat, viado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho